No vídeo de hoje trago uma questão de contabilidade financeira aqui ao canal do YouTube da Certeformes Call de Formação Prática. Como é que se contabiliza a aquisição de mercadorias a um fornecedor de Inglaterra? É essa a matéria que vamos ver neste vídeo, mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizá-lo. Sejam muito bem-vindos à Certeformes Call de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragou, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certeformes Call de Formação Prática vamos iniciar já em setembro um amplo conjunto de cursos cujas datas de início pode consultar no calendário da formação. E para conhecer detalhadamente os cursos da Certeformes, desenvolvemos cursos e-learning através da plataforma e-learning da Certeform, quando faz a sua inscrição num curso e-learning, após o pagamento vai ter acesso às credenciais para poder aceder, fazer o login à plataforma e-learning da Certeform, iniciar o seu percurso formativo e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e claro, a partir de qualquer parte do mundo. Nos cursos live streaming, com sonhos síncronas, sonhos em tempo real, temos datas de início para cada uma das turmas, cada um dos cursos e, fazendo a sua inscrição, garante já a sua vaga na próxima turma. Não esqueça de consultar o calendário de formação da Certeformes Call de Formação Prática. Vamos então falar sobre a aquisição de mercadorias de uma empresa portuguesa a um fornecedor sujeito passivo de Inglaterra. Vejamos o seguinte exemplo. Imaginemos que a nossa empresa, que é XYSA, uma empresa portuguesa, adquiriu no dia 4 de fevereiro do ano N, ao fornecedor MJA de Inglaterra, um total de 80 unidades da mercadoria XYKKR, pelo preço unitário de 7,5 libras estrelinas. À data da compra, as taxas de câmbio eram as seguintes, na ótica do banco. O câmbio da compra, 1 euro, representa 0,84,3252 libras estrelinas e o câmbio da venda, 1 euro, representava 0,83,21,23 libras estrelinas. O acordo de compra previa o pagamento no prazo de 30 dias. E, portanto, daqui a 30 dias, a nossa empresa pagará e temos os seguintes dados. Na tal data de vencimento, as taxas de câmbio alteram e apresentam os valores que temos agora aqui identificados. Valores na ótica do banco, o câmbio de compra passa para 1,83,42,91 libras estrelinas e quanto ao câmbio de venda, 1 euro representa 0,82,59,28 libras estrelinas. Bom, considerando as informações acima, elabora o reconhecimento contabilístico que a nossa empresa, que é XYZSA, deve efetuar na sua contabilidade. inclua o cálculo do valor a ser registado tanto na data da compra, ou seja, no dia 4 de fevereiro do ano N, como depois a quando do respectivo pagamento. Explicando a forma como as variações cambiais podem impactar o registro contabilístico desta transação. Vamos começar pela compra, ou seja, pela data da compra. E para fazer as conversões de libras estrelinas para euros, vamos considerar na ótica do banco o câmbio de venda. E consequentemente, o valor de aquisição, considerando 7,5 libras vezes 80 unidades ao câmbio de venda, 0,83,21,23, dá 721,47,25 cêntimos. Este é o valor da compra. E como tal, no dia 4 de fevereiro, vamos registar esta compra, já com a conversão para os euros, da seguinte forma. A conta 311, que representa no nosso código de contas as compras de mercadorias, esta conta vai ser debitada pelos 6,721,47,25. Entretanto, vamos ter de proceder ao pagamento do IVA, aqui em Portugal. E consequentemente, somos nós, em Portugal, que vamos aplicar 23%, considerando a taxa de IVA que aqui em Portugal incide sobre estas mercadorias, 23% dos 721,47,25. E vamos proceder, efetivamente, ao registro do IVA liquidado, do IVA a favor do Estado português. 23% dos 721,47,25, serão 165.840,87. IVA a favor do Estado. IVA liquidado. Considerando que esta entidade está autorizada a usar a declaração periódica do IVA no âmbito das importações, vamos liquidar o IVA e, simultaneamente, deduzi-lo. Liquida-se o IVA e deduz-se o mesmo porque estas mercadorias, consideremos que contemplam o direito à dedução do IVA, ora, suportado. E, portanto, a conta 24,32 é uma conta de IVA dedutível onde nós vamos, simultaneamente, deduzir o imposto, os tais 165.840,87. No fundo, vamos anular ali a operação do imposto a favor do Estado. Entretanto, consideremos a conta 21,22,11, que é a conta de fornecedores gerais, concretamente o nosso fornecedor de Inglaterra, o MJA, e esta conta representa um passivo, uma dívida, de 721.047,25. Este é o reconhecimento da compra. Mas, como estamos aqui num sistema de inventário permanente, ora, vamos já transferir o custo da compra para mercadorias. A tal conta 32.1, que representa aqui no nosso sistema, no nosso código de contas, no sistema de normalização contabilística, a conta do armazém, das mercadorias, esta conta vai ser debitada por 721.047,25, que é o custo de aquisição aqui das nossas mercadorias. E a tal conta de compras, que anteriormente foi debitada, ela agora é creditada e salda por 721.047,25, porque no sistema de inventário permanente, a conta de compras está permanentemente saldada, ou tem que ser saldada, pela entrada da mercadoria no armazém. E, portanto, está aqui refletido o sistema de inventário permanente no reconhecimento aqui da compra das mercadorias. Entretanto, daqui por 30 dias, acontece o pagamento ao fornecedor inglês. E daqui por 30 dias, há alteração no câmbio, porque daqui por 30 dias, o câmbio da venda na ótica do banco passa dos anteriores 0,8321,23 para 0,8259,28. E se nós, agora, calcularmos o valor que realmente vai ser pago ao fornecedor com base no câmbio daqui por um mês, não é? O passado um mês, já a 4 de março, 30 dias após, a verdade é que 7,5 libras vezes 80 mil unidades, a dividir por 0,8259,28, dá agora 726,455,57. Vamos ter de pagar mais ao fornecedor do que aquilo que estava registado há 30 dias atrás como passivo, como dívida. E, portanto, vamos ter uma diferença de câmbio desfavorável. Desfavorável. E, nesse âmbito, a diferença de câmbio desfavorável é a diferença entre aquilo que realmente vamos ter de pagar, 726,455,57 e a dívida que há 30 dias atrás tínhamos registado o passivo ao fornecedor de 721,47,45. Há uma diferença de câmbio de 5408,12 que vai ter de ser reconhecida nos gastos do período. Ora, o pagamento ao fornecedor inglês com o reconhecimento das diferenças de câmbio vai ter de ser feita da seguinte forma. A conta do fornecedor que anteriormente foi creditada ela agora vai ser debitada pelo mesmo valor pelo qual havia sido creditada. Debitamos a conta 2211 fornecedores gerais MJA o tal fornecedor do Reino Unido por 721,47,25 e, portanto, temos aqui contas saudadas com o fornecedor. anteriormente foi creditado agora é debitado pelo respectivo valor. Mas temos uma diferença de câmbio porque nós não vamos pagar ao fornecedor 721,047,25 vamos pagar mais vamos pagar mais 5408,32 e essa diferença de câmbio que para nós é desfavorável faz ser registada na conta 6887 outros gastos e perdas diferenças de câmbio desfavoráveis debitamos este gasto do período que vai ter impacto na nossa demonstração dos resultados como gasto do período em 5408,32 e creditamos os depósitos a ordem o banco X a nossa conta pela transferência que vamos fazer para o fornecedor creditamos pelos tais 726,455,57 que este é realmente o dinheiro que vai sair da nossa conta é este o pagamento que nós realmente vamos realizar a 4 de março do ano N daí a tal diferença de câmbio desfavorável para a nossa empresa porque vamos realmente pagar mais do que era a dívida que inicialmente havia sido reconhecida na conta de fornecedores e as diferenças de câmbio desfavoráveis são um gasto um outro gasto do período obviamente que se fosse uma diferença de câmbio favorável teríamos a respectiva homóloga em rendimentos outros rendimentos do período mas é desfavorável e portanto é este o reconhecimento contabilístico que esta matéria nos oferece aqui neste âmbito muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve a próxima Obrigado.